Olá, quem sabe hoje seja a primeira vez que você esteja aqui conosco acompanhando os Devocionais 2023. Muito prazer, eu sou Wagner Zil e nós vamos compartilhar aqui com você a mensagem de hoje, que tem como título Bendita Esperança. Hoje, 20 de março, o verso bíblico está em Tito 2, 12 e 13. Diz assim, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A esperança parece ser uma marca da humanidade. É comum ser dito que a esperança é a última que morre e pessoas de todas as idades e classes sociais parecem tê-la. No entanto, é comum ver essa esperança se manifestando em relação a ganhos materiais ou a coisas desta vida. A esperança do cristão, por sua vez, é substancialmente diferente. Tem sólidos fundamentos. O caráter de Deus, seus poderosos atos e suas promessas. Seu foco está no retorno de Cristo, acontecimento chamado de a bendita esperança. O plano da salvação compreende muito mais do que perdão e completo livramento do mal. Temos uma preciosa herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa herança é preciosa, eterna e infinita. Ela começará a ser nossa a partir da volta de Cristo. A vida com Deus é rica de esperança no poder do Espírito Santo, pois estamos cientes de que teremos um glorioso futuro se hoje formos fiéis a Cristo. Por outro lado, uma existência sem esperança em Deus e em suas promessas resulta na incerteza do amanhã, na certeza da morte e da transitoriedade da vida. É semelhante à vida de Salomão, quando se encontrava longe de Deus. O indivíduo pode possuir tudo, mas isso não é o bastante. É pura canseira e vaidade. É como correr atrás do vento. Lá em Eclesiastes 1, verso 8, 14, 2, 1 a 11. Você pode conferir e ler mais detalhadamente esses versos. A esperança cristã tem efeitos muito positivos em nossa vida e realmente faz a diferença. Possui uma influência transformadora que muda nossas perspectivas e escolhas, trazendo alegria e paz em meio às lutas e decepções do presente. Remove o medo e o substitui pelo amor e pela confiança. Torna-nos atuantes e bastante esforçados na obra de Cristo. Portanto, continuemos firmes na esperança. Jesus voltará, com poder voltará. Os seus levará para o céu. Iremos com ele para sempre morar, num lar só de paz e de amor. Estás pronto a ir e morar com Jesus, o teu Salvador sem igual? Estás pronto a ir e morar com Jesus? A ir para o lar celestial? Esta é uma parte do hino, que está no Novo Inário Adventista. Ele está lá no número 442. Se você tiver oportunidade, já aproveite que está aqui no YouTube e coloque lá. Busque Novo Inário Adventista 442 como complemento desta mensagem. Ouça aí e se delicie nas promessas do Senhor. Assim como você está, vamos orar? Feche os seus olhos, se você puder. Querido Deus, muito obrigado, porque mais um dia o Senhor nos motivou a ouvir o que a Tua Palavra tem a nos dizer através da meditação. Que amanhã estejamos juntos novamente para ouvir, para ler, para ver aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para que assim nós tenhamos uma vida cada vez mais próxima do Senhor. Em nome de Jesus, toma os nossos queridos amigos e amigas em Tuas mãos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Não se esqueça de compartilhar este conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho